Alô, alô, galera bonita da internet, você que ligou agora no canal de Vão Firmino, você está caminhando pelas ruas do centro de Marcele, num dia frio. Olha esse casal com a criança, por exemplo, para você ter uma ideia do frio que está fazendo. E as lojas vendendo roupas só de frio, obviamente. Essa aqui, 45 euros. 55 euros. E aí você já teve uma ideia de preço. E como toda cidade grande, tem várias, várias, várias não, né? Algumas obras em construção. Ruas nem sempre 100% limpa. Tá limpo, né? Comparado com as nossas grandes cidades de São Paulo. Mas não tão limpas como as demais cidades que a gente conhece. Muitas lojas fechadas, alguns prédios abandonados, como esse aqui. Não é só São Paulo ou Salvador. E a gente vai explorando aí os cantos de Marcele. Vídeos completo. Em breve, no meu canal do YouTube, oferecimento aqui de Gesso Jandri Luiz. Quando você for para o Maranhão, pode adquirir aqui com o Jandri Luiz. E se ele não estiver lá, porque está na Europa, faz aí a sua propaganda. Tem que fazer a propaganda em inglês. Para a galera que quiser comprar Gesso na sua empresa do Brasil. Faz aí. É em inglês. Manda aí, manda aí. Tá, mas é para mandar em inglês, não é em português? Nesse nome da loja, pô? Ele ainda está criando o nome da loja. Então, próximo vídeo, vai a propaganda dele. Esse vídeo fica para o making-off. Fui.